E aí meus amigos, bom dia, tudo bom? Eu tava aqui exumando o meu acertamento que vamos fazer e me perguntaram uma vez a respeito de silicone, né? Como que funcionava o silicone, se ele se perdia com o tempo e calhou de ter os restos mortais de ter silicone, saca? Olha lá que interessante o silicone, a prótese, ó. Ela fica inteira, inteira, inteira. Ela não se deterioria com o tempo. E pelos registros ali, esse corpo já faz 12 anos que já tá sepultado. O osso tinha muito pouco, mas a prótese tava lá, firme e forte. Sei lá se é prótese que fala, né? O silicone. Falou, meus amigos. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.